Ei, Jota, deu certo, deu certo Tu tá bem mole Vai mole? Vai mole Ó, caba mole Tá aí, ó O covê aqui, ó E, ouro, valeu O covê é da do progaminho Aí, cabra, o sol está atrasado Olha o bocadinho do babando, vai cair Ó, eu estou em um enfatidico ali, ó Me morreu Cansou? Um enfatidico ali, ó Tu ia dando o que? Um enfatidico ali, ó Pega aqui, meu coração Coração Agora é A estrutura do homem, será que acaba terminando? Tu mora aí dentro, eu não sabia que estava aí dentro não. Eu não sabia não, Jonas, na moral. E ele mora aqui, é? Parece que mora esse diabo, não sabia nem. É, até eu tenho medo. Tu não disse que tinha medo de cemitério? É? Quer ficar aí dentro? Eu quero ir para casa. Quer ir para casa? Lá vai, Lula, lá. Qual casa? Qual casa você quer? É mole. Ei, gado. Seu filho é mole, viu, gado? Ainda bem que eu sou arrochado dentro dessa porta. Entrou. O salão não passou nem da porta. Dizendo que não tinha medo de cemitério, está aí. Olha os cachorros aí, mano. Ei, Alexandre, calça é quem? Agora, para enterrar ele tem que ser na caixa de sapato, não é? É. Na caixa de fósforo, boa? O que foi, espírito? Não é, mamãe. O gordinho está com uma sarnã na pinta, ó. O metodinho só assim, ó. O cachorro? O cachorro? O cachorro? O cachorro? O cachorro? O cachorro? Trollamos. Eu sei, eu sei. Bora. Eu sei. Bora. Valeu, correiro. Tamo junto. Quer dormir aí? Quer dormir aí? Quer dormir aí? É a sua casa mesmo? O celular aí? Valeu, mano. Pega aí, pega aí. Ele correu, ele correu. Ele correu. Ele mora aí mesmo, é a casa dele. Moro, pô. Tu é doido, mano. É um coveiro. Tem quantos anos que tu morreu já? Hã? Quando o senhor era vivo, morava onde? Quando era vivo, morava onde? Quando era vivo? Nunca morava. Morava aqui do outro lado do cemitério. E é? Aí, quando eu morri, ia triplar de dentro. Aí fiquei por aqui. Ele estava com 225 anos. Mas ele viu uma mulher que estava todo piado. É, mexe com ela. Não vai buscar. Vai buscar lá dentro. Não vai buscar lá dentro. Não vai procurar. Não vai procurar mesmo. O que foi? Fez a senhora lá dentro? O que é isso? Vamos buscar lá? Bora lá. Bora lá. Não, não vou não. Bora. Não, não vou não. Bora. Olha lá, olha lá. Vai ver mais eu. Dorme. Vai, vai. пят, pata. Por favor. É muito tempo. Agora cai. A CIDADE NO COMPLIMO É SOS DA BOGO, TOÉ E DOIDEM AAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA 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 ''MGNNNNNN'' AAAAAAAA 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 Ta chorando, eu é gordinho AAAAAA Ta com medo de verdade? Tchau, tchau.